Bem, eu acredito que todos tenham ficado sabendo que o presidente Bolsonaro, juntamente com sua comitiva, sua esposa também, a Michele Bolsonaro, estiveram aqui nos Estados Unidos essa semana, onde o presidente fez o seu pronunciamento na reunião ali no encontro da ONU. Isso foi amplamente divulgado no Brasil. Só que aconteceu algo, gente, que realmente eu fiquei assim sem entender nada, porque a Michele Bolsonaro saiu do Brasil, onde a vacina já está disponível pra ela, e veio tomar a vacina nos Estados Unidos, né? Só que aconteceu algo depois disso, na volta dela pro Brasil, que eu fiquei assim, sem entender nada, fiquei assustado, tá? Uma notícia que eu não esperava ter que trazer pra vocês, tá? Mas eu vou dar os detalhes, claro, eu tô aqui pra passar a notícia pra vocês. Também vou falar sobre uma mulher que tomou a vacina e logo após veio a óbito, morreu, isso mesmo. Estão fazendo as investigações, ninguém sabe exatamente se foi 100% por causa da vacina, mas essa informação ela vai ser divulgada e eu acredito que todos nós iremos ficar sabendo do que aconteceu. Enfim, são duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, apertar o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo. Aí de baixo também eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e do meu videoclipe novo. Conto com vocês, principalmente se vocês me apoiarem aí com o meu projeto musical, eu ficaria muito feliz. Meu clipe novo já tá com quase 80 mil visualizações em pouquíssimo tempo. O link está aí de baixo. Bem, vamos então a essas duas notícias, né? Uma pior do que a outra. Daqui a pouquinho, gente, eu conto pra vocês sobre essa triste morte aí dessa pessoa que... Essa mulher, né? Uma mulher jovem ainda, que a indicação é de que realmente ela poderia ter morrido por causa das consequências de ter tomado a vacina, tá? Mas eu vou trazer os detalhes pra vocês agora. Antes, vamos começar falando sobre a Michele Bolsonaro, esposa do presidente Bolsonaro. Bem, Bolsonaro diz que Michele se vacinou nos Estados Unidos. Políticos e infectologistas revêm absurdo e desprezo ao SUS. Para vice da CPI, a atitude desvaloriza o Programa Nacional de Imunizações e o Trabalho de Profissionais Brasileiros. E infectologistas lembram que vacina do Brasil são seguras. Bem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma entrevista à revista Veja, publicada ontem, sexta-feira, que a primeira-dama Michele Bolsonaro se vacinou nesta semana nos Estados Unidos. Michele integrou a comitiva presidencial que foi pra Nova Iorque por causa da Assembleia Geral da ONU. Para políticos e infectologistas, a opção da primeira-dama de se vacinar nos Estados Unidos, e não no Brasil, é um absurdo. E um desprezo ao Sistema Único de Saúde, ao SUS e ao Programa Nacional de Imunizações. Bolsonaro foi questionado pela revista se é um mau exemplo o fato de que ele ter feito declarações contra a vacina e ter demorado para comprar imunizantes para o Brasil. Na resposta, o presidente contou que Michele quis se vacinar na viagem ao exterior. Bolsonaro reforçou que ele ainda não se vacinou. Tomar vacina é uma decisão pessoal. Minha mulher, por exemplo, decidiu tomar nos Estados Unidos. E eu não tomei, revelou o presidente para a revista Veja. Michele poderia, se quisesse, ter tomado a vacina no Brasil. Em Brasília, cidade onde a primeira-dama mora, a vacina para a idade dela, 39 anos, está disponível desde o dia 23 de julho. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a primeira-dama teve que fazer exame de PCR antes de embarcar de volta para o Brasil e aceitou a vacina que ele foi oferecida na ocasião. A assessoria declarou que Michele reitera a admiração e o respeito pelo SUS e, em especial, pelos profissionais da área que se dedicam incansavelmente ao cuidado da saúde do povo. Bem, o que vocês acham sobre isso, gente? Vocês acham que a Michele poderia ter se vacinado no Brasil? Seria uma forma de valorizar o SUS, dos profissionais da saúde, mas não veio tomar aqui nos Estados Unidos. É, eu, se fosse eu, no lugar dela, teria tomado no Brasil. Principalmente porque é a primeira-dama, né? É a mulher que representa o Brasil. Aí sai do país para vir tomar nos Estados Unidos a vacina? Meio estranho isso, né? Mas cada um faz o que quer da sua vida, né, gente? Deixa aí nos comentários, porque aqui o que importa realmente não é o meu comentário, é o comentário de vocês. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Bem, agora vamos falar sobre a morte, né, dessa pessoa, dessa mulher. Olha isso, que triste. Mulher morre após tomar vacina da Pfizer na Nova Zelândia. A causa oficial ainda não foi determinada, mas um conselho independente de monitoramento da segurança da vacina disse que foi provavelmente devido a uma miocardite. Essa condição é caracterizada como a inflamação do músculo cardíaco, que pode limitar a capacidade do órgão de bombear aquilo que passa em nossas veias, né, vermelho, linda cor, e causar alterações no ritmo dos batimentos. Trata-se de um efeito colateral raro deste imunizante, de acordo com especialistas que reforçaram que os benefícios da vacina superam os riscos associados a eventos adversos. O conselho também ressaltou que a mulher tinha outros problemas de saúde que poderiam ter influenciado o resultado após a vacinação. Este é o primeiro caso na Nova Zelândia em que há uma morte nos dias seguintes à vacinação foi associada à vacina Pfizer, disse o Ministério da Saúde neozelandês em um comunicado. Embora o Centro de Monitoramento de Reações Adversas tenham recebido outros relatos de mortes em alguém recentemente vacinado, nenhum foi considerado relacionado à vacina. Uma investigação está em andamento e um legista deve se manifestar sobre o caso. As autoridades não divulgaram mais detalhes, incluindo a idade da mulher. Bem, a Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na sigla em inglês, disse que a miocardite é um efeito colateral muito raro das vacinas da Pfizer e da Moderna. A EMA acrescentou que os efeitos colaterais são mais comuns em homens, mais jovens, e disse que as pessoas devem continuar a se vacinar para prevenir infecções graves pelo corona. Os sintomas de miocardite podem incluir dor no peito, falta de ar e batimento cardíaco anormal. Especialistas recomendam que qualquer pessoa que apresente esses sintomas nos dias após a vacinação, procure atendimento médico imediatamente. Bem, se sair alguma informação, dando o resultado final das investigações, eu trago para vocês. Eu não tomei nenhuma dessas duas vacinas, gente. Eu tomei a Moderna. Não, aliás. Sim, a Moderna, que é uma das vacinas que são disponíveis aqui nos Estados Unidos. Eu, graças a Deus, não tive nada que realmente interferisse na minha saúde. Me senti um pouquinho mal após a segunda dose, mas foi questão de dias. No dia seguinte já estava bem, né? Eu acredito que possa ter realmente relação da vacina com a morte dessa mulher, mas porque ela já tinha problemas de saúde e tinha um caso raro, um problema na saúde dela. Mas eu acredito que, independente do que aconteceu com ela, nós não devemos deixar de nos vacinar. Vacine se você puder. É a oportunidade que você tem de salvar a sua vida, de salvar a vida da sua família, das pessoas próximas. E são casos isolados. Nós sabemos que, graças à vacina, muitas vidas já foram salvas nos últimos meses. Amo vocês, meninas e meninos. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também sobre a atitude da Michele Bolsonaro de, ao invés de se vacinar no Brasil, né? Veio se vacinar aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei sem entender nada, mas cada um faz o que quer da sua vida. Só que ela é a primeira dama do Brasil, né? Tudo que essas pessoas fazem tem que ser, né? Eles têm que pensar duas vezes por causa dos escândalos, né, meninas e meninos? Deus abençoe a cada uma de vocês, cada um de vocês. E eu volto no próximo. Obrigado.